Gente, nesse fim de semana eu estive em Cordesburgo, terra natal de Guimarães Rosa, para acompanhar um negócio muito legal, a estreia da ópera Matraga, que fecha a temporada 2023 de óperas do Palácio das Artes. Ela é inspirada no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do livro Sagarana, do escritor mineiro. E o concerto, gente, aconteceu num lugar inusitado, olha só. Viajamos 125 quilômetros para adentrar o sertão de Guimarães Rosa, mais exatamente na Gruta do Maquiné, em Cordesburgo, para um momento inédito e histórico, a pré-estreia da ópera Matraga. Na entrada, berrantes em vez das três campainhas que anunciam o início do espetáculo. Lá dentro, músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, coral lírico, companhia de dança e solistas a caráter, nos fazem mergulhar no universo de Augusto Esteves Matraga, um dos personagens do imaginário de Guimarães Rosa. Os cenários são seis das sete galerias da Gruta, descoberta em 1825, considerada o berço da paleontologia brasileira. Então, aqui, todo cuidado é pouco para tamanha riqueza. O pequeno grupo de convidados, devidamente protegido, segue a trilha demarcada para cada encenação. A hora e a vez de Augusto Matraga é uma das nove novelas que compõem o livro Sagarana, publicado em 1946 pelo escritor mineiro João Guimarães Rosa. Esse é um clássico da literatura brasileira que retrata a transformação de um homem violento e cruel que foi capaz de mudar e se redimir. O conto enfatiza duas características fortes no sertão, a violência e a crença religiosa na redenção do crime por meio do castigo e da religião. Agora, em 2023, coube ao compositor Rufo Herrera, argentino radicado em Minas Gerais, transformar essa novela num espetáculo cênico-musical. E a Gruta do Maquiné foi o local escolhido como cenário para essa estreia, porque foi numa gruta que começou a redenção do personagem principal. A ópera Matraga da Fundação Clóvis Salgado integra o programa Minas Literária, iniciativa do governo para incentivar a leitura. E nada melhor do que estar literalmente na terra do maior escritor de todos os tempos. Nós temos muito orgulho do que nós somos, do que Minas tem, do que as Gerais tem. E esse ano a gente está celebrando as Gerais. Esse território simbólico, imagético, incrível, que tem como símbolo maior, por exemplo, o João Guimarães Rosa. Uma experiência marcante até mesmo para a experiente maestrina da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Lígia Amádio. Artisticamente foi muito gratificante. Para falar a nível humano, pessoal, foi mais do que isso, foi mágico. Porque imagina o que foi transitar nesse espaço milenário, com o maior respeito, com o maior cuidado, com o maior carinho. E envolvidos com o nosso coração e com o nosso intelecto também, fazendo essa obra de Rulfo Herrera, que é importante salientar, que completa 90 anos este ano. A concepção e direção cênica da ópera é de Rita Clemente. No papel principal, o ator Leonardo Fernandes faz Augusto Matraga. O Matraga, ele tem me ensinado muito, porque o Matraga, esse personagem que o Guimarães escreve, é um personagem que olha para as próprias sombras, que revê toda a trajetória que ele fez como ser humano até então. e ele tenta jogar uma luz sobre ela, assim. E nem sempre consegue. E o espetáculo é sobre isso, sobre o conflito de um ser humano querendo mudar o tempo todo, procurando a redenção. E no final a gente se pergunta se ele conseguiu essa redenção ou não. Acho que essa é a grande chave do espetáculo. É com muita alegria que a gente traz esse espetáculo, essa obra com tanta gente técnica e artisticamente excelentes. Quem vai ao Teatro Semig, Palácio das Artes, vai ver mineridade, mas vai ver inventividade, vai ver o quanto Guimarães abraçou o mundo, abriu-se em referências universais, e é sobre isso a nossa montagem no Palácio das Artes. Eu o convido a todos, porque estamos alegricíssimos. A Ópera Matraga teve pré-estreia aqui, na Gruta do Maquiné, em Cordisburgo, porque, além de ser a cidade onde nasceu Guimarães Rosa, teria sido exatamente numa gruta que o personagem Augusto Matraga iniciou o processo de transformação na luta entre o bem e o mal. O espetáculo completo, com mais de 400 pessoas envolvidas na produção, a gente vai poder assistir de quarta a domingo no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Aplausos